O Grupo de Vila Flair está presente aqui então com vocês. Portanto, convém, porque os outros estão prontos. Eu pedi uma grande salva de palmas, uma grande salva de palmas para o Grupo de Vila Flair. Estes anos, estas pessoas que tocam no Grupo de Vila Flair. Com muito amor e carinho, aqui de todos os anos, obrigados para eles. Pedia mais uma vez uma grande salva de palmas e até já. Obrigados. Aplausos 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.